Que tal presentear quem você ama com uma belíssima joia? Por isso eu lhe apresento agora, Solari Joia Asiótica. Uma loja bem completa, bem preparada, com atendimento de primeiríssima qualidade para melhor lhe atender. Veja bem, você encontra aqui correntes, brincos, pulseiras, anéis, em ouro e também em prata. E também vários modelos de alianças. São mais de 300 modelos à sua disposição. Óculos de grau e também óculos de sol, sempre trabalhando com muita qualidade e com as melhores marcas. Relógios também em diversos modelos. Dando um destaque especial para a linha Anna Rickman, que tem 30% de desconto para o pagamento à vista. Essa belíssima loja fica localizada dentro da Galeria 9 de Março, na Rua 9 de Março, número 774. E o número da loja é 20. O telefone eu lhe passo agora para mais informações. 3433-6358 Você também pode acessar o site SolariJoias.com.br Presentei quem você ama com uma belíssima joia. Solari. 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 Solari.